Esse é o canto da espécie Zonotrichia albicoles, conhecido como ticutico de garganta branca ou pardal de garganta branca. O ticutico de garganta branca é uma espécie nativa da América do Norte, podendo ser encontrada nos Estados Unidos e no Canadá, onde passa toda a época da reprodução. No inverno é impossível encontrar essa espécie migrando para as áreas mais quentes, no sul dos Estados Unidos, onde passa todo o inverno. Sua dieta alimentar consiste de grãos, sementes e insetos. O ticutico de garganta branca possui 17 centímetros de comprimento. O ticutico de garganta branca é uma espécie de garganta branca. O ticutico de garganta branca é uma espécie de garganta branca. O ticutico de garganta branca é uma espécie de garganta branca. Obrigado.